O que você pode esperar dele ou dela em referente a você? O que você pode esperar dessa pessoa referente a você, gente? Montinho 1, Santa Catarina. Montinho 2, Santa Bárbara. Montinho 3, Santa Sara. Montinho 4, Pai Ogum. Montinho 1 e Montinho 2 são para pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento sério com essa pessoa. Montinho 3 e Montinho 4 são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano, tá bom? Então, o tema é o que você pode esperar dessa pessoa referente a você, tá? Quero agradecer a todo mundo que tem deixado os likes. Pessoal de Portugal, pessoal da Alemanha, pessoal de Cabo Frio, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. O pessoal está em peso aqui. Pessoal também de Petrópolis, Teresópolis. Gratidão total a todos vocês, tá bom? Quero agradecer também a todos os comentários. Vocês são demais, tá? Eu leio todos os comentários, respondo todos os comentários. E quero lembrar vocês da promoção também, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, ok? E temos a promoção da caça-palavra. Eu inicio todo domingo, de domingo a domingo, uma sequência de palavras que eu durante a semana jogo nos vídeos. Quem informar todas as palavras e me mandar uma mensagem na segunda-feira de manhã, vai ganhar uma consulta de 30 minutos. Se você perdeu alguma palavra, gente, anota, assiste os vídeos todos, tá? De domingo até aqui. Eu ainda vou dar uma chance pra vocês. Os vídeos que eu falo, são sempre os vídeos que vão no ar às 17 horas. Olha isso, ó. Então você anota, entendeu? Anota bem, todos os vídeos que eu falei de domingo até agora, às 17 horas. Nele contém uma palavra-chave, tá? Nessa palavra-chave, você pode ser a ganhadora de uma consulta de 30 minutos via videochamada. Vamos lá, recapitulando. O tema de hoje é o que você pode esperar dessa pessoa referente a você. Opção 1, Santa Catarina. Opção 2, Santa Bárbara. Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Opção 3, Santa Sara. Opção 4, Ogum. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nava ou uma amizade antiga. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá bom? Eu vou dar início pro vídeo não ficar tão extenso. Opção 1, Santa Catarina. Eu sou Igor Silva, de Niterói, para o mundo, tá bom, pessoal? Vamos ver aqui, pra você escolher a opção número 1, o que você pode esperar dessa pessoa. Pessoal, mentaliza essa pessoa aí, tá? E vamos ver o que você pode esperar desse ser humano referente a você, pessoal. Vamos ver, pessoal, vamos ver. Tá curioso, tá curiosa? Então, traz energia dessa pessoinha pra cá. E vamos juntinhos descobrir tudinho, ó. O que você pode esperar dele ou dela? Opção 1 é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, tá bom? E deixa o like, hein, pessoal? Muita gente assiste o vídeo, mas nem todo mundo contribui com o like. É o like que faz a gente gravar os vídeos todos os dias, porque o like é uma forma de reconhecimento que vocês estão gostando, tá bom? E também não custa nada, né? Vamos falar sério. Vamos, pessoal, vamos ver aqui a energia do número 1. O que você pode esperar dessa pessoa em relação a você. Vamos lá, Santa Catarina vai dar o recado. Montinho da Santa Catarina. O que você pode esperar pra quem escolheu o montinho da Santa Catarina? Mentaliza a pessoa aí, por favor. Traz energia desse ser humano pra cá. Somos do canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Vamos lá, pessoal. Pra você que escolheu o montinho número 1, o montinho da Santa Catarina. O que você pode esperar dessa pessoa referente a você? Olha, essa pessoa tá totalmente parada, tá, pessoal? Essa pessoa está parada, essa situação está parada. Essa pessoa se encontra sofrendo, tá? Se encontra na solidão, tá? Por quê? Ela resolveu também parar pra refletir na vida dela. Ela está refletindo como ela está levando a vida dela em relação a você, tá? Eu vejo que pra muitos houve um término dessa situação aí. Vocês não estão mais juntos. Mas o mais legal é que eu vejo um reinício, tá? Eu vejo o renascimento do amor, uma renovação entre vocês. E vejo que será o momento onde vocês vão sofrer uma grande transformação que de uma forma benéfica é uma coisa que você tá querendo nessa pessoa também. Porque aqui existe muita paixão, existe muito fogo, né? Essa pessoa é importante pra você assim como você é importante pra essa pessoa. E eu vejo que essa pessoa, ela quer você. Ela sabe separar o sexo do prazer. Ela sabe separar o sexo do sentimento. Essa pessoa te ama também. Além de ter tesão, ela também te ama. Gosta de você. No momento, essa pessoa aqui, ela tem até outras opções. Mas só você mesmo balança o coração dessa pessoa, tá? Por isso que também, pra algumas pessoas... Algumas pessoas, não é todo mundo não. Essa pessoa pode ser casada, tá? Por isso que ela vai tomar uma decisão. Por isso que ela se afastou pra tomar uma decisão. Ela pode ser casada? Não. Ela pode estar com alguém, tá? Nesse momento. Por isso que ela vai tomar algum tipo de decisão entre você e essa pessoa. Aonde eu vejo você retornando pra vida dessa pessoa. Pra quem essa pessoa não tem ninguém, essa pessoa até conheceu outras pessoas, mas só você está no coração dela. E no meio de tantas pessoas assim, ela quer você. Por isso que ela quer o reinício. E eu vejo aqui que vocês vão viver, sim, um sinal feliz no amor. Vejo plenitude e alegria no caminho de vocês. Vocês vão se reencontrar, sim, até porque é uma coisa do destino. E essa pessoa vai te propor, sim, um relacionamento mais sério, tá, pessoal? Aqui, eu vejo uma sorte grande pra vocês resgatarem o amor que vocês têm um pelo outro. E eu vejo que essa pessoa tem sentimentos. Esse afastamento, de uma certa forma, fez essa pessoa acordar pra vida. Essa finalização que vocês tiveram, essa separação, mexeu muito com o emocional dessa pessoa. E ela sabe que ela precisa consertar isso, tá? Ela está se libertando de uma situação que ela estava. E ela vai voltar pra você pra ter um novo ciclo. Pra poder realmente resgatar esse amor que vocês vivenciaram. Por isso que ela vai finalizar com essa separação de vocês. Ela vai tentar se reaproximar. Essa pessoa aqui tem um amor por você muito grande, tá? Você completa essa pessoa. Essa pessoa é muito ligada em você. Vocês têm uma energia de conexão muito forte. E vejo que essa pessoa vai vir pra você de uma forma mais honesta. Vai ser mais sincera. E eu vejo você e essa pessoa, vocês vão passar por uma transformação onde vocês vão se valorizar de uma forma melhor, tá? Porque aqui não foi erro de uma pessoa só, não. Você errou assim também como essa pessoa errou. Só que o mais importante é a oportunidade de consertar, de corrigir o erro, entendeu? Eu vejo uma energia muito favorável pra vocês se acertarem, tá bom? Essa pessoa aqui é uma pessoa que longe de você, ela fica com muito medo de perder de vez. E ela sabe que ela tem que fazer uma escolha pra seguir uma direção, tá? E ela vai tentar, presta atenção, ela vai tentar voltar pra sua vida. Você que vai influenciar na escolha que ela vai ter, tá? Depende muito do que você for decidir pra essa pessoa decidir a vida dela. Se vai ter um recomeço com você ou não. Se ela vai seguir a vida dela adiante, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa não vai medir esforço pra tentar voltar pra sua vida. Se você vai aceitar ou não, aí já é uma outra questão, tá bom? Se não combinou pra sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp tá sempre na descrição do vídeo, mas eu vou falar também pra vocês, que é o 2199-703-7548. Recado do Universo pra você que escolheu o Montinho 1 da Santa Catarina. Paixão. Permita que o seu coração e a sua alma cante com alegria. Esse relacionamento de vocês aí ainda pode ter muitas alegrias, muita paixão, muita felicidade. Só depende de você agora. Essa pessoa vai voltar pros teus caminhos. relacionamentos de vidas passadas. Vocês se conheceram antes. Por isso essa conexão tão forte que vocês têm. E o Universo fala que vocês têm uma química, uma forte atração magnética. Então, gente, vocês estão muito ligados. Você é essa pessoa do Montinho 1. Pra maioria das pessoas, esse ser humano aqui vai voltar pra sua vida. É isso que você pode esperar dela, tá? O tema é o que você pode esperar dessa pessoa. Pode esperar que essa pessoa está arrependida e vai tentar voltar. Mas se você não aceitar, ela vai seguir a vida dela adiante, tá, pessoal? Lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta, tá bom? Fazemos trabalhos, tá? No amor, em todas as áreas. Jogamos buzos, tarô e também baralho cigano, tá? Agradeço a vocês que estão compartilhando o vídeo, que estão se inscrevendo no canal, que têm deixado o like. Você que está deixando comentário, você que está elogiando o canal, elogiando a minha voz. Vocês são demais, pessoal. Um beijo muito grande pra cada um de vocês. E que o nosso querido Pai Ogum possa abençoar o caminho de cada um. Que São Jorge abra todas, todas as... Abra todos os caminhos de vocês. Tirem todas as travas. Tudo que estiver atrapalhando o caminho de vocês. Vamos pra opção número 2. Ela que eu amo, a Santa Bárbara. Montinho número 2. Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, pessoal. Você só tem que mentalizar essa pessoa, por favor. Pra você, tá? Escolhe a opção 2 da Santa Bárbara. Pra você que já teve alguma coisa com essa pessoa. Você só tem que mentalizar ela agora, nesse momento. Agora é que é a hora, tá, pessoal? Mentaliza essa pessoa, traz energia dessa pessoa pra cá. E vamos descobrir o que que o universo quer falar pra você. De uma forma em geral, né? Baralho cortado. Vamos ver o que que você pode esperar dessa pessoa aqui. Canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce. É o canal da coruja, pessoal. Canal da coruja. Quem gosta de coruja aí? Fala aí no canal. Deixa o seu comentário. Você gosta da coruja? Coruja é um animal muito, muito bom, sabe? Traz uma sorte imensa. Você não tem noção. Você não tem noção. Coruja é um animal sábio. Canal Enigma do Oriente. Opção 2. A opção da Santa Bárbara. Maravilhosa Santa Bárbara. Mentaliza a sua situação. Recado do Universo pra você. Pra você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção número 2. A opção da Santa Bárbara. O que você pode esperar dessa pessoa referente a você? Bom, essa pessoa está estudando relacionamento. Não perdeu a esperança. E veja ela trabalhando, se dedicando a essa relação. Para superar os obstáculos, tá? Essa pessoa aqui pretende voltar pra sua vida. E pra quem não está totalmente separado, ela quer superar os obstáculos para que vocês possam se unificar de uma forma melhor, tá? Essa pessoa, ela está tentando eliminar as tristezas, tá? E as mágoas antigas. Para poder ter uma reconciliação com você. Entendeu? Você e essa pessoa tem uma história a ser vivida ainda. Essa pessoa aqui, ela quer um envolvimento emocional com você, tá? Ela quer um relacionamento amoroso, com grande potencial ainda com você. Ela deseja muito você, tá? Essa pessoa, ela não sabe que caminho seguir sem você. Eu vejo aqui que essa pessoa tem sentimentos por você. É uma pessoa que está ouvindo a voz da intuição. E ela vai ouvir mais ainda. E a voz da intuição dela pede pra ela vir pensar com clareza. Pensar com calma e vir no seu caminho. Porque tem sentimentos por você. Você completa essa pessoa, tá? E eu vejo que essa pessoa tem medo de te perder. E eu vejo que essa pessoa também vai duelar por você. Pode ser que você já esteja com uma outra pessoa, ou esteja gostando de uma outra pessoa. Mas esse ser humano aqui vai voltar pra sua vida e vai duelar. Vai disputar você, seja com quem for. E está muito confiante que vai ganhar esse duelo. É uma pessoa que está quietinha lá, está parada porque ela está agindo com sabedoria. Ela está sendo paciente pras coisas esfriarem. Por isso que ela se isolou. Mas ela agora vai voltar pros teus caminhos de uma forma mais forte, tá? E se você estiver com alguém, essa pessoa não vai te dar sossego. Ela vai tentar voltar pros teus caminhos, tá bom? Se você estiver sozinho, ou sozinho, tá ótimo. Mas que essa pessoa volta, ela volta. Essa pessoa aqui descobriu que tem muito amor por você, gente. Descobriu que você é importante na vida dela. E por isso que ela quer se dedicar mais a você. Entendeu? Ela te acha uma pessoa com brilho extraordinário. Uma pessoa maravilhosa, tá? Essa pessoa aí você tem um sentimento compartilhado. O que você sente por essa pessoa, ela também sente por você ainda. Eu vejo ela querendo uma reconciliação, tá? Tem muito desejo aqui, gente. Ela quer uma aliança com você. Tem muita paixão por você. Como eu falei, ela está com uma visão criativa. E ela vai se aventurar. Ela vai tentar voltar pros seus caminhos, tá? É uma pessoa que está passando por cima dos orgulhos. De todo o orgulho que ela tem, ela está passando por cima. E vejo ela trazendo uma estabilidade pra você. Uma segurança. Porque ela vem buscando uma harmonia com você nessa relação aí, tá? Não demora, tá? Essa pessoa, ela está... Ela tem muito apego a você. É uma pessoa que pensa demais em você. Você não sai da mente dessa pessoa. E ela vai te procurar, tá? Pode esperar que muitas pessoas que escolheram esse montinho número 2, essa pessoa vai te procurar. Porque ela não aceita te perder. Pode esperar que esse ser humano aqui, a história de vocês ainda não acabou. Essa pessoa vai sim voltar pros seus caminhos, tá? Vai voltar porque tem muito tesão, muita paixão. Essa pessoa é muito apegada a você. Não estava demonstrando, tá? Mas ela estava paradinha lá, pensando na vida, refletindo. E adivinha aquela... a reflexão dela, o que que deu? Deu medo de te perder, filho. Por isso que vai voltar correndo, tá bom? Esse foi o montinho número 2 da nossa querida Santa Bárbara. Lembrando que não tem como combinar pra todo mundo. Se não combinou com você, faça uma consulta particular. O WhatsApp está aí na descrição do vídeo. É o 2199-703-7548. Recado do Universo pra você sobre essa situação. Solte os problemas de controle. Deixa que eles se resolvam por si só. Não leve isso como um problema. Deixa solto que ele vai se resolver. O que tiver que ser, vai ser. Com a dependência. Os seus vícios podem estar afetando a sua relação. Cuidado com a sua crença limitosa. Cuidado com algum vício que você pode ter. Alguma temosia. Isso pode afetar a sua vida amorosa. Se você gosta, dá uma chance. Se você não gosta, deixa aí. Para de culpar. Gente, senta e converse. E aqui o Universo fala conhecendo-se. À medida que você revela, você descobre quem você é, você atrai o melhor pra você. Então o que que acontece? Você tem que se conhecer, você tem que saber o que é melhor pra você. Se você não souber o que é melhor pra você, ninguém vai saber, gente. Entendeu? É isso que o conselho vem trazendo pra você. A Santa Bárbara trouxe esse conselho pra você com a força do Universo. Primeiro você, depois qualquer outra pessoa. Se você estiver preparada pra amar, você vai amar e vai ser amado. Tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. E aí, você? Vai participar da promoção? Aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico? Últimos dias, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Só pra quem é inscrito no canal, poucas vagas, então não perca tempo. Garanta logo a sua. Temos também consultas com tarô, buzes e baralho cigano. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Várias gravações de clientes aí que mandam agradecendo. Muito obrigado pelo reconhecimento de vocês, tá? Magia cigana funciona sempre, pessoal. Bom, a palavra da promoção. Vocês estão preparados aí pra palavra da promoção no dia de hoje? Anota a palavra da promoção aí, ó. É Niterói. É, você não sabe qual é a promoção que eu estou falando? Começou domingo uma promoção, tá? Que eu falo em todos os vídeos, tá? Que eu gravei de domingo pra cá. Eu falo uma palavra-chave. Na próxima segunda-feira de manhã, quem me mandar... Fecha no domingo, né? O último vídeo é no domingo. Quem me mandar todas as palavras que eu falei de domingo a domingo, mandar a lista de todas as palavras na segunda-feira, vai ganhar uma consulta de 30 minutos via videochamada. Mas tem que mandar todas as palavras, tá bom? A primeira pessoa é só. Vamos para a opção número 3, a opção da Santa Sara. Beijei a Santa Sara Kali. A amo. O que você pode esperar dessa pessoa em relação a você? Mentaliza esse ser amado, mentaliza essa pessoa aí. Traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor. E vamos saber o que você pode esperar dele ou dela, tá? Eu desejo a todo mundo que está vendo esse vídeo. Todo mundo, tá? Direto ou indiretamente. Meus vizinhos, meus amigos, vocês, meus inscritos. O desejo é que o povo cigano, o universo, traga tudo de melhor, tá? O que ficou no passado, o erro, o acerto, não importa. Viva o hoje. Mentaliza coisas boas, mude a sua mente, que você atrai sempre as coisas boas, tá bom, gente? Quando a gente perdoa, a gente está pronto para as bênçãos do universo. Olha a carta que virou, gente, do nada, ó. A carta do mago. Pessoas que estão vendo esse vídeo, vocês vão ter novos inícios na sua vida, início de trabalho, início de amor, início de prosperidade, recuperação na saúde. A carta do mago fala de inícios, fala de novos caminhos. Ah, o cigano já respondeu, ó. Eu amo, eu amo essa espiritualidade, pessoal. Bom, vamos lá, voltando ao tema. Nossa Senhora, salve o povo cigano. Santa Saracalha, o Montinho 3, para você que nunca teve nada com essa pessoa, o que você pode esperar desse ser humano? Mentaliza aí, hein, o que você pode esperar desse ser humano? Eu sei que está fora de contexto, pessoal, mas eu vou falar o seguinte, ó. Pessoas que estão vendo esse vídeo aqui vão iniciar em um novo emprego, hein. Pode esperar, a Santa Sara pediu para falar, o meu cigano, Iago, pediu para falar. Eu estou falando aí para vocês aí. Depois você deixa no comentário. Eu sei que não tem nada a ver com a nossa tiragem, mas... Olha o recado aí, tá? Não tem mal que dure para sempre, pessoal. Vamos ver aqui agora o que você pode esperar dessa pessoa, você que escolheu o Montinho número 3, pessoal. Vamos ver aqui. Mentaliza aí, por favor. Montinho número 3. Montinho da Santa Saracalha. De novo saiu aqui, ó. É a confirmação, gente, eu estou falando. É, novos inícios de amor, de amizade. Lembrando aqui, é para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? É alguém novo, é uma amizade antiga. O que você pode esperar dessa pessoa? Tudo na área amorosa, né? Logo, logo vai ter tiragem para outras áreas também. Na tiragem particular, eu falo todas as áreas, tá, pessoal? Você pergunta, eu falo. Bom, para quem escolheu o Montinho 3 da Santa Saracalha, o que você pode esperar dessa pessoa? Bom, como a carta tinha caído, eu falei, né? Vou falar de novo. Novos inícios, tá, gente? É uma carta que fala de ação, fala de vontade, fala de consciência. E fala que a pessoa entende que você tem tudo, tudo que encanta a ela. Você é uma pessoa especial para esse ser humano aqui. E ela amor te conhecer. Você tem, já tem uma grande importância na vida dessa pessoa aqui. E vale a pena lutar. O recado é simplesmente esse. Se a pessoa tem muita alegria de ter conhecido você, você traz luz para a vida dessa pessoa. É uma ligação espiritual de outras vidas. E eu vejo vocês renovando. Para quem está separado dessa pessoa, ou esfriou, né? Eu vejo que essa pessoa aqui vai voltar a falar com você rápida, porque ela já está arrependida. Ela anda chorando pela leite derramada. De ter separado de você, por ter se afastado, né? Você estava iniciando alguma coisa aí, vocês se afastaram. Para quem não está afastado, essa pessoa está superando uma separação. E você é a luz do caminho dessa pessoa. Com você, essa pessoa fica em paz. E ela pretende ter um recomeço na vida dela com você. Ela sabe que vai colher momentos muito legais com você. Sabe que está no caminho certo, tá? Sabe que você é uma pessoa maravilhosa. E ela já faz planos em relação a você. Essa pessoa aqui entende que você é uma pessoa para ter um relacionamento sério. Para casar. Você é uma pessoa para ter uma vida juntos. Você é uma pessoa muito leal, tá? Essa pessoa te vê como uma pessoa muito leal. Só que essa pessoa aqui sabe que ela tem que fazer uma escolha. Pode ser que essa pessoa tenha alguém na vida dela. Ou tenha alguém antes de você. Mas ela sabe que ela tem que ser rápida em fazer essa escolha para ela não te perder. Por isso ela tem um pouco de medo, tá gente? Porque aqui, de novo, sabe que você é um ser humano para casar, para concretizar um sonho, para concretizar uma família. Muitas pessoas que podem estar separadas aqui, afastadas, vai ter uma reconciliação. Outras que estão juntas, essa pessoa quer ter uma família com você. Porque você representa muito já para essa pessoa. E essa pessoa aqui, quando você não está perto dela, ela fica triste. É uma pessoa que muitos estão afastados realmente. Mas essa pessoa vai superar esse afastamento e vai voltar para a sua vida. Essa pessoa aqui faz planos de ter uma vida ao seu lado, tá? Você realmente preenche o vazio que tinha na vida dessa pessoa. Ou seja, você tem uma importância grande para esse ser humano aqui, tá? Muito bonita essa tiragem. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp está na descrição do vídeo, mas o número é 2199-703-7548. Qual o recado do universo para essa situação? Muito em breve, decida claramente o que você quer para que chegue até você. Para você, consulente, essa pessoa pode ser sua. Noivado, sua vida amorosa está ascendendo a um nível mais alto. Total possibilidade de você ter essa pessoa, como eu estou falando. Um relacionamento. Fatores religiosos estão afetando a sua vida amorosa. Pode ser que você sempre pediu a espiritualidade de uma pessoa, e essa pessoa chegou na forma de uma amizade primeiro. E por isso o elo de vocês é tão grande, gente. Mas é muito grande mesmo, tá? E para a maioria das pessoas aqui, você vai se relacionar com essa pessoa aí. Tá bom? Participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Jogamos búzios, tarô e baralho cigano. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Se você gosta do canal, coloca lá um coraçãozinho para a gente lá. Quero ver quantos coraçãozinhos eu mereço, hein? Quero mandar louro para todo mundo que está vendo esse vídeo. E eu desejo que a sua vida multiplique de bênçãos, que você consiga todos os seus objetivos. Que essa dor que você está sentindo no coração agora, que você feche os olhos, que você possa ter a cura, tá? Que você possa entender que você é merecedora do amor. Você é merecedora de ter felicidade, tá bom? Merecedora ou merecedor, tá pessoal? Você pode tudo. Para a sua vida andar, só depende de você. Você tem que ser a primeira pessoa a querer isso. Salve o meu pai Ogum, para quem escolheu a opção 4. São Jorge, o pai Ogum. Ogunhei, meu pai. Pessoal, aqui é para quem nunca teve nada com essa pessoa. Opção 4. Vamos ver aqui a opção 4. O que você pode esperar dessa pessoa em relação a você? Mentaliza, por favor, essa pessoa aí, tá? Traz energia dessa pessoa para cá. Traz energia dessa pessoa maravilhosa para cá e vamos descobrir o que você pode esperar dessa pessoa. Somos do canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. E você, quem é? Fala pra mim. Fala o seu nome, pessoal. Fala o seu nome. Diga a cidade, o país, o estado, o que você está falando. Vamos lá, pessoal? Já de antemão, já vou falar aqui para você que essa pessoa aqui não está bem, tá, pessoal? Essa pessoa aqui que você pensou aí, do pai Ogum, precisa de você. Então, pessoal, para você que escolheu a opção número 4 do pai Ogum, essa pessoa não se encontra bem, tá? É uma pessoa que precisa muito de você. É uma pessoa que está com a cabeça muito quente, precisa de uma mudança rápida na vida dela. Ela precisa de uma grande transformação, entendeu? Você chegou na vida dela para poder dar um auxílio, tá? Essa pessoa está muito perturbada. Passou por uma série de coisas aí, tá? É uma pessoa que... Ela dá graça a Deus que você chegou. Para quem está separado aqui dessa pessoa, vocês vão realmente voltar até um ela, até porque essa pessoa precisa muito de você. Então, pensa direitinho, vê se não vale a pena você procurar essa pessoa, porque essa pessoa está muito mal, está precisando muito da sua ajuda, tá? É uma pessoa que tem um tipo de sentimento por você já, gosta de você, e vê em você a chance de uma mudança que ela nunca teve na vida, tá? E ela está disposta a ter uma mudança rápida. Ela está disposta a se permitir, tá? Em vez de que essa pessoa passou por algum tipo de perda, pode ser que essa pessoa tenha se separado agora e não está sabendo lidar com isso, entendeu? Eu sei que ela precisa de você para você trazer mais compreensão para ela, tá? Tirar essa revolta dela, fazer ela vivenciar momentos onde ela possa ter um equilíbrio. Você é o equilíbrio dessa pessoa. E essa pessoa sonha com você, só que no momento ela necessita muito da sua ajuda, porque ela está totalmente apagada, ela não tem forças, tá? E você pode sim ajudar essa pessoa. Além dessa amizade, desse lado amoroso aí, você está sendo enviado pela espiritualidade para dar auxílio a essa pessoa, porque você é capaz de resgatar esse ser humano e dar uma dignidade. Com isso você vai ganhar o amor dessa pessoa na sua vida, tá, pessoal? Essa pessoa, ela até sonha com você, tá? Para a maioria das pessoas aqui. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Qual o recado do universo para essa relação? Muito em breve. Decida o que você quer agora. Decida se você vai ajudar essa pessoa ou não, para vir até você. À medida que você ajuda, você ganha, né, pessoal? Dependente disso, a gente deve ajudar, mas o universo trabalha dessa forma. Liberte-se, é hora de retomar a sua vida. Liberte-se do passado, liberte-se de tudo que está atrapalhando a sua vida. Invista em coisas novas, tá? Que você vai conseguir. Aqui fala, vale a pena você esperar essa pessoa. O tempo divino é o tempo de Deus. Ou seja, no momento, essa pessoa não pode te dar o que você quer, mas vale a pena você ter sabedoria e esperar essa pessoa, tá? É uma pessoa boa, uma pessoa que está nos seus caminhos aí, tem sentimento por você, mas está passando um momento muito ruim. Tá bom? Se não combinou com a sua atual energia, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Participe da promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. Beijo! Até mais! Tchau! Tchau! Obrigado.